Saudações, confrada e confreira. Você está na Confraria de Línguas Clássicas e eu sou o Prussol Hudson Canuto e vou acompanhar você nessa impressionante jornada do aprendizado das Línguas Clássicas. Nós estamos agora na aula 68, é a oitava aula dessa temporada. Aqui vamos abordar mais outras duas lições que Rony divide essa mesma fábula em duas partes e essas compreendem as lições 12ª e 13ª deste livrinho, Gara dos Tértios. Intitula-se Árboras in Deorum Tutela. Está no Liber Tértios, Fábula Decima Séptima. É o terceiro livro das Fábulas de Fedro, a Fábula que é a 17ª. Então, meus caros, se vocês ainda não o fizeram, façam-no agora, aproveitem esse momento. Inscrevam-se no canal, curtam essa aula, compartilhem com seus amigos, comentem, porque aí o YouTube vai considerar relevante esse material para outras pessoas que também tenham esse mesmo interesse de vocês. Estamos aqui entre as páginas 32 e 36 do material e, portanto, engolam essas duas fábulas. Aqui estão as duas figuras que estão na página 28, no capítulo 12 e na página 30, encabeçando o capítulo 13, Júpiter e os seus filhos na reunião. Veja que aqui tem, acho que aqui é Minerva, que está sentada, mas ela aqui já se põe de pé, segurando a sua característica lança. Mas está aqui a lira, a pintura, o escudo. Como eu lhes tinha prometido, a gente vai fazer a escansão desse primeiro verso. Deixei-o por fazer, justamente para que vocês percebam como o resto está tudo feito. Então, antes de começar a leitura, vamos fazer logo a escansão dele. Como eu disse, a gente começa a escansão do fim para o começo. Então, aqui você já tem uma longa e uma breve. Aqui a gente já pode supor que vem aqui a separação sua, já é o sexto pé. Aí, tutela, aqui estão duas longas, a gente já pode separá-la aqui. O IN, como tem aqui, fica longo. Agora, a gente precisa ver se esse S vai se fundir. Então, a gente começa já especulando. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sobra uma. Então, esse IN e o S vai se juntar aqui. Ele fica longo porque prevalece a quantidade da última vogal. Essa desaparece no ouvido. E aqui a gente divide o pé. Então, já temos um, dois, três. Aqui mais duas sílabas. Quas, wellent. Aqui a gente divide também. E esse fica longa porque consoante com consoante. Essa sílaba fica longa. Assim como essa daqui fica longa. Esse aqui é longa. Essa também é longa. Aqui fica longa e longa. Aqui já está longa. Aqui é uma breve e uma longa. E aqui está, meus caros, a divisão do... 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 Como se faz a excansão. Então, a gente precisa ter presente... Quando vai fazer a excansão, aquilo que já ficou dito. Fica dito em todas as aulas. Aparece aí o slide. Em que está a divisão dos versos. De maneira que a gente precisa tê-los em mente. Tê-los presente. Para poder não perdermos... Não escandirmos... Não fazermos a divisão, né? Não escandirmos erradamente. Aí, se você... Repare. Se você fizer aqui, olha. Você tem aqui, obrigatoriamente, o jambo, né? Aqui, duas longas. Um espondeu. Mais duas longas. Outra espondeu. Outra espondeu. Outra espondeu. Outra espondeu. E um jambo. Olhem. Se eu não me engano, olhem... Aqui, olha. Espondeu. Jambo. Leger unta árvores. Longa, longa. Espondeu. Uma breve, uma longa. Jambo. Quer, gus. Duas longas. Por que longa? Porque, veja, termina a consoante. A vogal... Aliás, a sílaba termina em consoante. Quer. O e é breve. Esse u é breve. Mas, a sílaba será longa. Porque aqui tem uma consoante e outra consoante. Porque o i seguido de vogal é consoante em latim. Então, ioi. Aqui tem uma breve. Longa. Porque tem que ser jambo. Ad mirtus. Longa, longa. E por aí vai. Então, sabendo... Aqui tem uma interessante que eu queria anotar com vocês. Olha aqui. Codifacmus. É o dáctilo. Aqui outro dáctilo. Aqui. Rungenitor. Aqui. É um... Um anapesto. Uma breve. Outra breve. Uma longa. Que é o... É o contrário do dáctilo. O contrário do dáctilo é o anapesto. Então, basicamente, é... Dê um print naquela tela em que aparecem os nomes dos versos com a quantidade das sílabas. Isso vai ajudar bastante. Vamos agora à leitura da fábula. Arbores indeorum tutela. Olin quasu ellent esset in tutela sua, diui legerunt arbores. Quercus jovi, admirtus veneri, placuit. Foebu laurea pinus cibellae, populus celsa Herculi. Mineru admirans quare sterele sumerent interrogauit. Causam dixit iupter. Honorem fructu ne videamur vendere. At merculis, mercules, narrabite quodiquis voluerite. Oliua nobis propter fructum est gratior. Tum sic deorum genitor atque hominum sator, O nata, merito sapiens dicere omnibus, Nisi utile est quod facimus, stulta est gloria. Nihil agere quod non prosit fabella ad moneta. Aqui, olha, três breves que a gente já viu, né? Que aparecem diversas figuras. E aí a gente tem o verso chamado, o verso não, o pé chamado tríbaco. Tríbaco. Que é um verso com três, três breves. Assim, vamos lá, né? Árvores indeorum tutelam. As árvores sob a proteção dos deuses. Ou na proteção dos deuses. Aqui a gente pode traduzir por sob, fica mais bonitinho. Olim quas velentesem tutela sua, diuile gerontar. Por exemplo, a gente precisa ler o período inteiro. Não dá pra ler o verso. Às vezes isso vai ser possível, mas nem sempre. Então, a gente tem que ler oração porque esse quas aqui é um adjetivo. Pronome adjetivo, né? Os pronomes em latim, muitas vezes, funcionam assim como em português, funcionam como adjetivo. Quem estuda inglês e espanhol, às vezes, sente alguma dificuldade porque eles têm os adjetivos possessivos ou demonstrativos e os pronomes demonstrativos. Qual é a diferença entre um pronome e um adjetivo? É que o pronome substitui um nome, ao passo que o adjetivo acompanha um nome. Aqui, a gente não tem nada anteriormente que justifique isso aqui como pronome. Então, ele é um adjetivo. Tá aqui o sujeito, né? Legeront, o verbo. Legeront. Tem que ser alguma coisa no plural. A única coisa que está no plural aqui... Há duas, na verdade, duas coisas no plural. Árboras e diui. Só que diui é quem está mais propriamente com a terminação do nominativo plural. Árboras poderia, porque é da terceira declinação, poderia ser a terminação do nominativo plural, mas acontece que, na terceira declinação, os três casos retos no plural, dos masculinos e femininos, terminam em S, nominativo, acusativo e vocativo. Então, se esse aqui está com terminação de plural, aliás, denominativo plural, esse aqui não pode ser senão o acusativo plural. Aqui é um adverbo de tempo, né? Uma vez, olim, diui legeront árboras quase velent essa em tutela sua. Uma vez, os deuses, diui, tem a forma, em português, passou a forma divo, daí vem de divino. O padre Roquette, nesse material aqui, diz que aí, diui é por di, para que isso não acontecesse de fazer a elisão. Mas existe a forma, diui, dius. Então, diui, os deuses, antigamente, ou uma vez, os deuses legeront. Aqui a gente pode, no primeiro momento, confundir com a palavra ler. Mas é o mesmo verbo, só que aqui significa eleger. Olim, diui, legeront árboras. Uma vez, os deuses elegeram, escolheram, escolheram árvores, quais velent essa em tutela sua, que, as quais, que, queriam, velent, aqui a forma do imperfeito, né? Do pretérito imperfeito. Uma vez, os deuses escolheram as árvores que queriam ter, o elent essa em tutela sua, que queriam ter, aqui é o essa de ser, né? Que queriam que estivessem, porque aqui é a forma do acusativo infinito, do acusativo, né? Que queriam que estivessem sob a sua proteção. Quercus ioi, admirtus uenere placuit. Quercus, lembre-se de uma coisa importante. Talvez isso vai ser importante, vai ser interessante para vocês fazerem algumas coisas depois. Todas as plantas, eu acho que eu já falei isso lá na primeira temporada. Todas as plantas em latim, todas as plantas em latim, são do gênero feminino. E todos os rios são sempre do gênero masculino, independente da declinação. Então, quercus, que é da segunda declinação, mas como é um nome de planta, vai ser feminino, assim como mirtus. Quercus ioi, admirtus uenere placuit. O carvalho, quercus, o carvalho, não, é carvalho, é cedro. É carvalho mesmo. O carvalho agradou placuit a Júpiter. Júpiter é a declinação de joi, ioi, é a declinação de iupter. E upter só tem no nome nativo e no vocativo, singular. Também não tem plural. Todas as outras declinações, a raiz é ioi. Ioi. Iov. Iov. pra isso você vai ter, por exemplo, nos nomes nos dias, nas outras línguas que assim são, por exemplo, quinta-feira, em espanhol é vieves, italiano. jovedi, em francês é jeudi. Antigamente em português havia os nomes parecidos, depois foi mudado. Era um domingo, lunes, martes, os nomes em português, isso não é espanhol não. Domingo, lunes, martes, miércoles, em espanhol diz miércoles, em português era miércoles, joves, veneres e sábado. Esses eram nomes antigamente em português, eu por mim voltava, não gosto muito desse nome segunda-feira, terça-feira não. Então, o carvalho agradou Pláquit e Olvi, o carvalho agradou a Júpiter. Atmirtus, o Ener é Pláquit e a Murta, que é um tipo de plantinha. Por que o carvalho agradou a Júpiter? Júpiter existe como forma poética, a gente vê isso, por exemplo, nos poetas do arcadismo brasileiro. Júpiter, segundo, quando a gente pensa, isso aqui está uma coletânea, por exemplo, Fedro usa uma coletânea de outros tantos autores que trabalharam a questão, por exemplo, das metamorfoses, como a gente vai ver em o vídeo. Mas Júpiter descobriu o carvalho, ou a zinheira, quando, numa ocasião, condenou os homens a se alimentarem das bolotas, que são os frutos do carvalho. Mirtus, o Ener e Pláquit. Por que o Mirtus, a Murta? Porque ela dá muito na borda do mar e, segundo a lenda, Vênus nascerá da espuma do mar. E aí ela se agradou da Murta. Populus Kelsa Hércules. Aqui está subentendido de novo o verbo Pláquit. Veja que ele tem uma vírgula. Então, o Loureiro agradou a Apolo, a Apolo, porque a amada dele, Daphne, fugindo dele, se transformou num Loureiro. Então, essa ficou sendo a planta. Aqui, veja, são muitas as coisas que estão lá nas metamorfoses. O Loureiro agradou a Febo, Pinus Kybele, o Pinheiro a Cybele. Hates, que era amado por Cybele, foi convertido, foi transformado num Pinheiro. Por isso, Pinus Pláquit Kybele. Populus Kelsa Hércules. Populus Kelsa. Veja, aqui esse O é longo, não confundir com Populus, com O breve, que é povo. Aqui Populus, Populus é o nome de uma planta. Por isso que está, veja, Kelsa. Populus Kelsa. Todas as plantas são femininas em latim. Aqui a gente pode traduzir como Choupo. Choupo, que é um tipo de árvore. E é outro nome, Choupo, do álamo. Acho que é o álamo branco. De qualquer forma, você pode traduzir ou por Choupo ou por álamo. A Excelsa, o Excelsu álamo, agradou Pláquit Hércules. Veja, todos esses nomes, Ioi, Weneri, Poebo, Poebo, Kybele e Hércules, todos estão no dativo. Hércules era coroado de álamo. Por isso, quando desceu, foi coroado de álamo quando desceu ao inferno para tirar de lá o cão cérebro. Minerva. Admirans, quarem sterile sumerente, interrogá-lo. Minerva. Aqui, admirans, é interessante, isso é um verbo de poente. Falamos dele na aula passada, deixei lá o link para vocês verem a aula sobre os verbos de poente. O verbo de poente é um verbo que tem forma passiva, mas sentido ativo. E como ele tem sentido ativo, ele tem participo presente. Então, por isso que aqui aparece, admirans, o verbo é admiror. Admirans. Minerva. Admirando-se, quarem sterile sumerente, sumerente. Admirando-se, por quê? Quarem? Por quê? Assumiram, tomaram árvores estériles, porque eles tomaram árvores estériles. Quer dizer, se você olhar, o Quercus dá umas bolotas, a Murta, o Loureiro não dá fruto, o Pinheiro dá até a pinha, mas acho que nessa época eles não comiam e o Choupo tampouco. Então, ela se admirou, Minerva, admirando-se, porque eles tomaram árvores estériles, sem frutos, interrogaram-se, perguntou. Minerva, admirando, perguntou por que eles tomaram, pegaram árvores estériles. Choupo, Dixit e Húpiter. A razão, o motivo, Júpiter disse o motivo. Júpiter, Dixit, o motivo. Aqui vocês perceberam que eu separei de novo as sílabas, como eu fiz na aula passada, o X do lado, na outra sílaba. Nessa pronúncia restaurada, a gente sempre separa, porque aqui, como eu disse na aula passada, deveria estar em duas, cada consoante, visto que o X é uma consoante dupla, cada consoante deveria estar numa sílaba diferente. Então, fica na sílaba anterior todas as duas, que não podem ser separadas. Honorem fructo, neu ideamu vendere. Por que foi que eles escolheram árvores estériles? Júpiter disse o motivo. Honorem fructo, neu ideamu vendere. Para que não pensemos, o ideor, que é a forma, o verbo depoente, significa parecer, mas também pensar, pretender, né? Para que não pensemos em vender a honra do fruto. Ne, é para que não pensemos em vender a honra do fruto. At mercules, narrabit codi quis voluerit. Por Hércules, narrabit codi quis voluerit. Cada um dirá o que bem lhe parecer. Oliva nobis propter fructum est gratior. Cada um dirá o que melhor lhe parecer. A oliva, a oliveira, né? A azeitona, a oliva nobis propter fructum est gratior. A oliveira, para nós, por causa do seu fruto, é a mais grata, a mais agradável gratior. A gente vai falar um pouquinho disso aqui, que é o superlativo, como se monta. A gente já falou dele em outra lição, eu não me lembro agora em qual lição foi, mas a gente já tratou um pouco disso. Tum sic, deorum genitor atque hominum sator. Pode ser por tanto, mas eu acho que aqui vale mais por então. Tum sic, então, assim, deorum genitor atque hominum sator. Então, assim, o pai genitor dos deuses e criador atque sator hominum e criador dos homens. Sator é, na verdade, o alfaiate. Só que aqui, figuradamente, significa o criador. Então, assim, assim, não está dito aqui, mas assim se expressou, assim falou. Sic locutus est. Não está, porque não caberia em nenhum momento. A gente vai ver, porque tem os dois pontos e tem as aspas aqui. Então, tum sic deorum genitor atque hominum sator. Dixit. Ô, Nata, mérito sapiens dicere omnibus, nissi utile est, quodifacmus estuta est gloria. Ô, filha, Nata, a gente já viu esse Nata, acho que na aula passada, né? Ô, Nata, com razão te chamarão sábia. Mérito sapiens dicere omnibus, com razão, mérito, com razão, omnibus, sapiens dicere omnibus. Todos te chamarão sábias, por todos, né? Nissi utile est, quodifacmus estuta est gloria. Pois, se não é útil o que fazemos, vã é a gloria. Aqui poderia ter o nosso, né? Ó, filha, com razão, omnibus dicere sapiens, és dita por todos sábia. Todos te chamam sábias. Pois, se não, nissi utile, a não ser que seja, em latim, nissi pede o indicativo, a gente pede o subjuntivo, né? Nissi utile est, a gente diz, a não ser que seja útil, quodifacmus, aquilo que fazemos, estuta est gloria. Vã é a glória, ou a nossa glória. Nihilagere. Nesse daqui, do padre Roquete, ele está nilagere. Aí muda, muda sim. Aqui, em vez de ficar, como eu tinha dito, um... 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 um tríbaco. Breve, breve, breve. Vai ficar um... O pior é que nem consegue, a não ser que, na hora de separar as sílabas, poética, com nilagere, a gente bote a separação aqui no G, para fechar essa sílaba, aí ela fica longa, né? A sílaba fica longa. Mas eu acho que assim é melhor. Nilagere, quod, non prostit, fabela admonet. Essa fábula adverte Anão Aqui, houve uma coisa que eu esqueci. Esse O de prostit é longo. Prostit é um composto do verbo sum, né? Prossum. Prodest. Quando ele termina em vogal, e o verbo começa em vogal, ele entra um D eufônico ali. Prodest. Que é aproveitar, ser útil. Nilagere, quod, non prostit, fabela admonet. A fábula adverte a não fazer nada que não seja útil. Prostit. Que não seja útil. Estou traduzindo assim, né? Que não seja de proveito. Ficou clara, né? A fábula. Aqui estão, meus caros, na página 33, os exercícios para a primeira metade. O Rony divide, se eu não me engano, quando ele faz a divisão da fábula, ele começa a segunda parte na fala de Minerva, que diz At mercules. Merrércules. Então, fica na fala de Minerva. Então, essa aqui é até a parte de Honorem fructum Neu ideamur vendere. Tem esses exercícios aqui. Depois de um print, tentem respondê-lo. Aqui, de novo. Quai arbor praquit venere? Tentem responder isso em latim. Quai ouve? Quai Herculi? Quai Minerva? Cur desse adjetivo que é a forma do superlativo. O comparativo de superioridade. Comparativo de superioridade. Altior. Como é que a gente constrói? Primeira coisa, a gente pega o adjetivo Altus, Alta, Altum. A forma genitiva dele, que é tira a terminação do genitivo e acrescenta Ior para o masculino e o feminino e Ius para o neutro. Lembrando que o neutro tem essas três formas idênticas, as formas do do caso reto. Altius, 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 Altior, Altior, Altiorem. Essas duas são iguais. Altioris, Altiori, Altioré, ou Altiori. Vai depender de uma série de coisas aí. E aqui, Altioris, Altiorum, o genitivo plural, Altioribus, Altioribus. No caso, no neutro, só vai mudar as três formas retas, nominativo, vocativo e acusativo, que terminam em A. Então, todos os adjetivos basicamente montam assim. Quando a gente quer formar um adverbo, muitas vezes a gente usa o neutro, Altius, de forma mais alta. Pode acontecer, né? Quítios, mais rapidamente, de quítus rápido. Quítus, quita, quítum. Quítios, mais rápido. aqui estão os exercícios. E aí, meus caros, a gente chega ao fim de mais uma aula, lendo as fábulas de Fedro, que é bom. Dali, a gente tira algumas lições valiosas para a nossa vida, sem sombra de dúvidas, e aprender a sempre procurar fazer aquilo que é útil. Não perder tempo fazendo as coisas que não nos podem dar algum proveito. É isso que essa fábula nos ensina. Não façamos como aqueles deuses que escolheram árvores estéreis, mas façamos como Minerva, que era a deusa da sabedoria, e escolhamos aquilo cujo fruto pode ser de algum proveito. Apesar da razão de Jove, de que eles não pensassem em vender, perder a honra decorrente do fruto vendendo-a. Está certo? A gente se vê na próxima aula. Fiquem com Deus e até lá. Fiquem com Deus